Olá pessoal, esse é o canal da psicologia, tudo bem com vocês? Sem dúvida, uma das coisas mais dolorosas é o descarte narcisista. Isso porque, num término de um relacionamento normal, você vai passar pelo período de luto, vai ter o sofrimento, talvez você vá reavaliar tudo que houve de bom, de ruim, tudo que deu errado, tudo que poderia ter sido consertado, enfim. Mas um descarte narcisista é uma forma cruel de invalidação, de desprezo e de afirmação de que a pessoa não teve nenhuma importância na vida dessa criatura. E aí a grande pergunta é, tem um jeito de evitar que esse descarte aconteça? Como é que eu posso fazer para não passar por isso? E bem, se você está nesse vídeo, é sinal de que você já passou por uma relação dessa, provavelmente está temendo passar por uma relação semelhante no futuro, ou você está vivendo ainda dentro de uma pseudo-relação narcisista e você está temendo que esse descarte vá acontecer uma hora ou outra. E é o seguinte, é por experiência clínica, eu digo para você que a única forma que você tem de evitar que o descarte aconteça é você ficando muito atento, muito atenta aos sinais de que esse descarte é iminente porque a criatura vai dar sinais. O desprezo fica mais intenso, os tratamentos de silêncio ficam mais intensos também, a pessoa já não faz tanta questão de esconder que está mentindo, às vezes ela pode deixar evidências de traição um pouco mais mais abertas. Isso é uma regra? Essas coisas que eu acabei de citar? Não! Tem narcisistas que são tão cruéis, que são tão perversos, que ele ou ela acaba por descartar de uma hora para outra e assim naquilo que parecia o auge do amor, o auge do Love Bomb. Isso por quê? Isso acontece quando eles encontram um suprimento aparentemente melhor, eles encontram, desculpe falar assim, carne fresca no mercado, mas é bem isso. Então a única forma que você tem para evitar que um descarte aconteça é você descartando novamente, entre aspas, a criatura narcisista. E eu coloco essas aspas porque codependentes, dependentes emocionais, empatas não descartam ninguém, porque para você descartar, você teria que achar que essa pessoa com quem você está se relacionando é lixo, é nada, é algo irrelevante e não é bem assim. Nós sabemos que você deu ou dá muita importância a essa pessoa, inclusive esse é um dos fatores que mantém você preso, você presa a ela. Então narcisistas descartam, pessoas normais, pessoas ditas normais não descartam, porque nós damos importância, nós damos valor a essas pessoas infelizmente, embora elas não mereçam. Então a única forma que você tem de fazer isso, de escapar desse descarte doloroso, cruel, traumático, é você se antecipar e já ir trabalhando na sua cabeça que você precisa sair dessa situação. Eu sei que é contra intuitivo, tudo que você quer é estar ao lado dessa criatura, por mais que parte da sua cognição, por mais que parte do seu racional saiba que você não pode estar ao lado dela porque ela é veneno, ela está te matando dia a dia, ela está intoxicando a sua vida. Embora você não queira isso por um lado, você sabe que é o que é necessário fazer. Então se você ainda está com essa pessoa, já se prepare emocionalmente, já se fortaleça, já comece a criar uma rota de fuga, já vá trabalhando a aceitação, já vá deixando isso acalmar, apaziguar dentro de você e repita para você todos os dias que você não tem escolha, você está optando por você. Ou você se mantém dentro dessa pseudo-relação, que é um ônibus circular que não vai parar em outro destino, que não seja sofrimento, dor, angústia, traição, manipulação, depressão, invalidação e todo o resto que você já conhece. Então vá todos os dias se falando, repetindo para você mesmo de que você não tem outra alternativa a não ser optar por você, a não ser optar pela sua sanidade mental e pela sua saúde. Agora, se você já foi descartado, já foi descartada por essa criatura, talvez você diga, para mim não tem mais jeito. Então, o que vai acontecer? Muito provavelmente em algum momento essa pessoa vai tentar voltar. E aí, qual vai ser a sua resposta? Rejeite, recuse, já vá se fortalecendo para dizer um belo e redondo não quando ela voltar. Porque quando ela volta e você aceita ela de volta, o que vai acontecer? Ela vai descartar você e te deixar um sofrimento cruel dez vezes pior do que o primeiro término. Então, se você não aceita o retorno dessa criatura, você já está, de certa forma, dando um descarte antecipado. Você está se prevenindo, você está se precavendo, então você tem a chance, se você ainda está dentro da pseudo-relação, de cair fora e descartar, de surpreender a pessoa com isso. E se você já saiu, já houve descarte e tudo mais, ela voltando, você tem a chance de rejeitar, voltar para esse inferno. Que aí é a sua chance de estar, de certa forma, descartando a pessoa. Voltando a repetir, nós não descartamos ninguém, eles descartam, é só forma de dizer. Mas é um jeito que você tem de estar no controle. Porque para eles, não tem como eles serem rejeitados. É inadmissível que você possa ter o controle da sua própria vida, do seu próprio querer. Eles acham que você é uma extensão deles. Portanto, você tem que fazer o que eles quiserem. Você tem que estar ali à disposição, na prateleira, só esperando o momento que eles vão acionar você de volta, para você dar tudo aquilo que você dava antes do descarte. E eles têm tanta certeza, tanta certeza do seu vício, da sua dependência, até porque eles fizeram vários testes desde o início do relacionamento, para confirmar essa dominação. Para eles, é tão líquido, é tão certo que você vai voltar, que eles não têm o menor problema em exibir um novo suprimento, em exibir uma nova vítima. É só eles voltarem na cabeça deles, estalarem os dedos, contarem meia dúzia de lorota, fazerem vitimização, culpabilização sua e, sabe, ativar dentro de você todo aquele sentimento que havia no love bomb, prometer todo aquele frescor que na cabeça deles, eles vão voltar. Então, antes que você tem que passar por todo esse processo, antes que você conclua essa parte final, entre aspas, do ciclo, façam um favor a si mesmo. descarte essa pessoa, por mais difícil que seja. Eu sei que você pode ter filhos, eu sei que você pode ser casado, casada, enfim, já vá preparando a sua rota de fuga e já vá trabalhando a aceitação, ou seja, você está escolhendo você. Você pode ficar ao lado dessa pessoa e ver a situação piorar a cada dia e ver que você está declinando gota a gota, ou você pode fazer o descarte, né, se retirar da pseudo-relação, sofrer tudo de uma vez e recuperar a sua vida, ganhar fôlego e recuperar o governo da sua vida. A chave está na sua mão, você pode, faça uma escolha inteligente. Beijo grande e até o próximo vídeo.